Somos todos matéria de energia, né? E todos estamos assim, fazemos parte de um todo, todo maior, uma consciência maior, tá? Então, no mundo não local, né? Então todos nós estamos ligados energeticamente, tá? Com o universo e cada um conectado também com o outro. Isso permite o quê? Permite que o terapeuta faça conexão com o cliente sem nenhum problema. Porque quando você tem isso em mente, que todos nós estamos conectados, a consciência maior, né? E todos nós estamos conectados entre nós também, qual? Por que que a gente não vai conseguir entrar em conexão com o outro, né? E além disso, uma coisa que é muito legal, é o reiki à distância, ele pode proporcionar muito mais conforto. Porque o cliente, ele vai receber a terapia na casa dele, na caminha dele, né? Ele pode ficar deitadinho na cama dele. Ou no local que ele preferir, né? E o que deixa mais à vontade, às vezes ele fica mais à vontade, mais relaxado, né? E mais aberto a essa recepção energética, né? Porque às vezes ele tá no local e ele já tá tenso. Porque normalmente as pessoas procuram a gente pra receber a terapia quando tem alguma coisa já acontecendo. É difícil, é desafiador alguém que faça preventivo. Nossa, então eu vou fazer sempre sessão de terapia reiki pra prevenir o meu desequilíbrio, pra prevenir, né? Alguma estagnação, alguma estagnação, energia estagnada. Imagina, gente, como, assim, não sei quanto vocês, mas podem até comentar aqui. Mas assim, a maioria dos clientes que me procuram é que já tá tudo bagunçadinho. Já tá tudo bagunçadinho, sabe? Precisa dar aquela reestruturada. Ou aconteceu alguma coisa que bagunçou e não tá dando conta, tá? E é aí que eles estão tensos. Então, na casa deles, né? Ou no lugar onde eles preferirem receber essa terapia, eles vão deitar, eles vão relaxar. Eles sabem que eles estão naquele local, né? Deles, que eles escolheram pra receber essa terapia. E ele pode se abrir mais energeticamente, né? E as sessões, elas duram o mesmo tempo da terapia na modalidade presencial, gente. De 20 a 60 minutos, às vezes mais, às vezes menos, né? Podem ser programadas com o cliente no horário mais conveniente pra ele também e pra você, né? E alguns terapeutas também fazem um bate-papo com o cliente. Então, pode fazer uma videochamada, pode fazer um bate-papo, né? Pelo WhatsApp. Agora a gente tem o Telegram também. Ou ligação, né? Uma ligaçãozinha pra alinhar o direcionamento da consulta. Tá? Da sessão. E fazer uma anamnese. Ok?